Essa curiosidade, sabe, essa busca, não parar, acho que o momento é muito propício para aí, tem muita abertura para quem quer navegar em mares novos aí, conhecer, tem muita coisa à disposição, então acho que o momento é de muita oportunidade mesmo. Se a gente olhar lá para o prisma, da dificuldade, da escassez, está difícil, enfim, mas tem tanta abertura, porque tem tanta gente precisando de ajuda dentro das empresas, pessoas, então se conectar diretamente com as pessoas, enfim, estar aqui, hoje, nesse momento, ou de outras lives, eu pelo menos uma vez por semana, Lilian, eu participo, aí vem de nova organização, né, de alguma live de pessoas que me inspiram, pessoas que eu gosto de ouvir, pessoas que, né, que eu quero me conectar, então eu vejo algum conteúdo, eu já coloco direto na minha agenda, né, então assim, e não tem essa, assim, ah, eu vou tentar participar, eu vejo muita gente que fala, ah, eu vou tentar participar, não, se eu resolver que eu vou, eu vou, é, então assim, logo, e ainda mais agora, que a gente está mais, assim, a maioria das pessoas está mais em casa, enfim, é difícil você ter algum problema, assim, que te tire, né, uma situação, assim, é, eu vou, né, então quando eu tenho alguma coisa assim, é uma palavra só, eu estarei lá, sabe? É isso aí. E aí, você se compromete com você, eu falo que eu me comprometo comigo mesma, quando eu falo assim, porque quando eu falo, ah, eu vou tentar, eu vou me esforçar, parece que eu mesma já, né? Já não, você mesma já não está tão interessada, né? Exato, então não coloca aquela força, né, que tem que ter. É isso aí.